Olha os novatos aí, o guinzezinho, a coisa linda, aprendendo a dessensibilizar, olha lá, é o guinzezinho, começando a fazer os rodinhos dos voos livres, olha lá, esse é o voo livre, 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 sem influência do tutor, essas aves não vêm na mão da gente, então eu deixo eles saírem da gaiola, eles voltam a hora que quer, uma média de duas, três horas, para eles retornarem para a gaiola, aí voltou para cá, o guinzinho, é, o guinzezinho e o luizinho, são três fofos verdes que eu consegui aí, tem um mês que eu estou treinando, estão em treino ainda, né, um ponto muito bom, estão indo muito bem, curioso de tudo, eles estão circulando a árvore, olha os dois aí, a vantagem da ave verde, é a questão da predação, né, quanto mais verde, mais cor da ave, menos chama atenção, mais se parece com o do mato, né, agora a ave não pode sair aqui de fora, tem uma condição mínima de voo, né, eles treinaram bastante, né, e essas aves não fazem voos altos, igual calopsita, igual o periquito australiano, de modo a chamar o gavião, né, porque se for lá no céu vai chamar mesmo, né, principalmente uma ave nova, os veteranos já voam muito longe, já vão lá, à medida que ele vai expandir no território, ele vai longe, mas esses aqui são os novatos, eles ainda estão conhecendo aqui a árvore, ó, né, hoje já saiu os azuis, eu queria que saísse os três verdes, mas saiu só dois verdes, tá bom, importante saindo aos pouquinhos, agora eu vou mostrar pra vocês o segredo, o segredo da coisa tá aqui, gente, ó, o que sustenta esse trabalho de treino, por enquanto, é isso aqui, ó, tem quantas aves aqui? uma, duas, três aves aqui, mais quatro aves da espécie, é se precisar, durante o trabalho de treinamento do bando, até que o bando fixe território, eu ainda tenho gravado aqui a vocalização daquele bando em fase alegre, não é fase de briga, se algum dispersa muito longe nessa fase de treinamento, eu coloco isso aqui debaixo da árvore, bem alto e deixo como referência pra eles se reorientarem e aprenderem o terreno e voltar, então eu tenho feito assim, tem dado muito certo, hoje o dia abriu um pouco, ó, mas, é, esses bichinhos aqui, eu soltei de manhã um, nem sei qual deles, não foi nem, não foi branquinho não, um aí, um que saiu, ele saiu, mas ele tava ventando muito, agora parou o vento, ó, mas o tempo tá meio carregado, aí ele saiu meio doido pra ali, ficou meio perdido, foi parar lá naquele muro, achei estranho, ele tentou voltar aqui, mas assustou, parou ali, tava assustado, eu falei, não tá bom, vamos cancelar esse treino, pôs a gaiola lá, ele ficou pulando uma hora em cima dela, acabou entrando, pronto, cancelei o treino, por quê? Por causa de vento, né, é, bicho que tá sendo treinado ainda, ó, é, o vento assusta eles demais da conta, ó, eu vou tirar a questão com o biquinho aberto, ó, eu vou, coloquei no sol, não tem 10 minutos, ó, já vou tirá-los aqui do sol, ó, então é isso aí, ó, aí, eu tenho um fofinho aqui, ó, tão vocalizando pra caramba, aliás, a gente acha ele, ele tá vocalizando pra caramba aqui, vamos procurar o outro, solta nas minhas costas, ó, o outro, estão rodeando, o centro do território passa a ser isso aqui, ó, é a árvore com a gaiola, referência deles, ó, ó, o outro aí, ó, né, já foram exaustivamente treinados dentro de casa pra entrar por ali, né, nesse PVC, tem o treinamento próprio, então pronto, agora nós estamos, fase de rodízio, acredito que mais uns dias se o tempo ajudar, já tem tudo pra soltar o bando inteiro, porque eu tenho esse ancoramento aqui pra soltar o bando, ó, né, dá, não precisa demorar, né, isso aqui acelera, você com bastante âncora, você acelera muito o treinamento, ainda mais que esses são veteranos, são aves velhas, que já estão aí, isso causa muito interesse neles, eles são muito interessados nas aves mais velhas, tenta filmar, né, alguinho, você é alguinho? Os machos, os verdes é tudo macho, ó, aquelas duas ali azuis são fêmeas, então, os adultos causam muito interesse, então a âncora é muito forte, né, fica aqui, ó, enquanto ele tá aqui desse jeito, é exatamente isso que eu quero, eu não quero que o bicho voa, não, a hora dele voar, tem a vida inteira, esse bicho tem seis meses de idade, você deve viver quarenta anos, ele ainda tem quarenta anos, trinta e nove anos e meio pra voar, eu quero primeiro que ele se ambiente, conheça, fique aqui tranquilo, ó, em cima da gaiola, curtindo, né, a hora deles voar, a vontade vai chegar, né, por enquanto isso aqui que é o ideal, o bicho fica só de fora, igual fala o Tielzone no canal dele lá, olha lá, Tielzone, ele faz com calopsita, a calopsita dele voa pra uma árvore e fica quieta lá, ele fala, é isso que eu tô querendo, que ela fica ali, agora eu vou deixá-la meia hora, ele faz recall, né, vou deixá-la meia hora, depois eu venho e chamo ela, pra ela poder se ambientar, dessensibilizar, esse tipo de coisa, ó, olha lá, ele fica zanzando aqui esses vôzinhos pequenininhos, lembrando que são aves bravas, compradas tudo brava, não tem nem uma ave mansa, ó, nem uma ave minha vem em dedo, inclusive eu não gosto, porque elas ficam muito bobas, muito vulneráveis, inclusive a roubo, né, se ela voar longe, for na casa dos outros, os outros vai roubar tudo, como já aconteceu com vários amigos, então eu prefiro que minhas aves sejam bravas, né, eu tenho uma relação com elas de amizade, de distância, assim, um metro, meio metro, no máximo, essas aqui já são mais velhas, deixa eu chegar a 10 centímetros, minha cara delas, essas que estão aqui dentro, então a ave muito mansa, se você pretende fazer voo livre e atlibert, que essa modalidade é muito perigosa, viu gente, atlibert com ave mansa, se atlibert é o quê? É liberdade total, claro que isso aqui não vai ficar em liberdade total, mas pode ficar 6, 7 horas do dia em liberdade, o risco da ave mansa pousar no ombro dos outros e os outros pegar é muito grande, né, aqui ninguém pega, chega a mão ali e vai voar, ninguém põe a mão nessas aves, porque elas não deixam, então é uma segurança para elas, né, elas têm medo de gato, elas têm medo de cachorro, elas têm medo de tudo, são aves ariscas, então o olho delas que eu falei, o olho castanho, não sei se vai dar para filmar, o olho castanho, o coeleste, algumas espécies tem um olho castanho muito bonito, então a ave brava, para mim é muito mais seguro, para elas, né, claro que é legal, a ave vem no seu dedo aqui, mas as minhas não vêm não, eu prefiro a segurança delas do que esse negócio de ave vir no meu dedo, beleza moçada, então aí ó, o treino está correndo tudo bem, hoje é segundo ou terceiro dia, já nem sei mais desse novo bando, aqui é o primeiro bando, aqui é o antigo, então o novo bando já está treinando direitinho, mais dia, menos dia, está essa galera toda solta aí, vai ser uma coisa muito bonita ver esses bichos todos, agora temos que avaliar também, à medida que solta tudo, muito perigoso, ó, quem mora lá, o gavião, se ele ver um grande movimento de aves, é lógico que ele vai ser atraído, né gente, então para que esse bando todo possa sair em segurança, elas têm que estar voando muito, já tem uma boa experiência, porque na hora que o gavião vier, tem que ir cada uma para um lado, espalhar, e depois elas têm que conseguir voltar, e o gavião mora aqui, dois falcões coleiras moram ali atrás, estão sempre aparecendo aqui os falcões coleiras, para pegar os passarinhos, então tem que ter muito cuidado, fazer as coisas muito na boa, para não dar problema, né, o gavião é uma realidade, e a gente tem que aprender a lidar com ela, ela tem que fazer as coisas contando com essa realidade, para não ser pego de surpresa, né, beleza aí, é isso aí, ó, olha lá o outro lá, gracinha, olha lá, chega perto dela, vamos ver quanto que ele vai deixar eu chegar perto, deixa eu ver, e ela voa, tá vendo, ave brava, não é ave mansa, ave brava, é isso que eu quero, não quero, ninguém vai te roubar, né, meu amor, ninguém vai roubar você, papai, né, coisa linda aí, ninguém vai te roubar, porque você é bravo, fosse mansinho, muitos amigos meus perderam aves, para estranhos, para estranhos, só o Brito, meu amigo lá de Portugal, perdeu cinco calopsitas em um dia, muito mansos, como é que você perde cinco calopsitas, que já voam há muito tempo no lugar, alguém pegando, né, gente, cinco gaviões, vim atacar, é, as galinhas amarelinhas, vem comer, vem, olha, veio o papai, ficou tudo doido, ela escuta a minha voz, gente, elas vêm doidinhas, doidinhas, olha, Isabela, é a mais clarinha, tudo com Isa, Isabela, Isabara e Isadora, Isabela é essa aqui, mais clarinha, esse aqui é o galo, ainda não coloquei nome nele, não, vem cá, meu Deus, esse aqui é bonitinho, olha, esse é bonitinho, gosta de um carinho, viu, gosta de ficar no colo, elas são, são muito novinhas, essas galinhas, franguinho, ainda vai crescer muito, comprei outro dia, os pintinhos, dois e cinquenta cada um, coisinha linda do papai, escuta a minha voz, vem, que eu estou sempre dando comida, então é isso aí, moçada, olha os bichão aí, olha lá, foi lá para a árvore, olha, está aqui em cima, está aqui em cima, papai, olha ele aqui, está aqui em cima, papai, está aqui em cima, está aqui na gaiola, fica aí, circulando, aprendendo, curtindo a vida, aí eu te pergunto, esse tipo de vida, vale a pena ser vivida, gente, ou não vale a pena ser vivida, essa vida que esses pássaros, estão tendo, vale a pena ser vivida, ou não, é melhor a gente deixar eles confinados aqui, olha, vamos deixar eles confinados aqui, quarenta anos, o que vocês acham, eu acho que esse tipo de vida aqui, olha, é o tipo de vida, que David Miller, fala para nós, que é o tipo de vida que vale a pena ser vivida, olha lá, o bicho está curtindo a vida dele aí, está voando, as funções naturais dele, toda ave voa, isso aí é a essência da ave, a essência da ave, está sendo respeitada, outra coisa que está sendo respeitada aqui, é isso aqui, é grupos, grupos, nunca tem uma ave sozinha, nunca tem um psetacídeo sozinho, sempre grupo, aqui eu tenho nove forpos, nove forpos, beleza, galinha lá, comprei, fazer o grupinho, três galinhas e um galo, porque eles têm necessidade de reprodução, eu comprei pensando nisso, tem que ter um macho, a necessidade de reprodução dos bichos, é uma necessidade primária também, então está aí o machinho aqui, o galo, e as três galinhas, que ficam soltas um dia inteiro, curtindo a vida delas, andando para lá, para cá, ciscando, dou ração quatro vezes por dia, é isso aí então, falou almoçada, tchau para vocês!